Técnicas e produtos liberados pra cabelo cacheado. Hoje em dia, isso ainda faz sentido? O que é melhor? Os produtos liberados ou os produtos proibidos? O que eu devo fazer no meu cabelo, já que toda hora uma pessoa, um especialista, fala uma coisa diferente? Fica aqui até o final que eu vou te ajudar. Oi, gente! Gente, eu precisava trazer esse vídeo aqui pro canal, porque o último vídeo sobre técnicas e produtos liberados eu gravei muitos anos atrás. É um vídeo, assim, até bem completo, explicativo, mas de lá pra cá, muita coisa mudou. Hoje em dia, tem muito essa polêmica, essa dúvida. Usar ou não produtos liberados? Já já eu vou explicar o que são os produtos liberados, caso você aí tenha alguma dúvida. Mas só contextualizando, lá em 2015, 2016, quando começou esse boom das cacheadas, de produtos pra cabelo cacheado, as marcas investiram muito nos produtos liberados pras técnicas liberadas. E aí era aquela febre, né? As cacheadas só queriam produtos liberados, a maioria usava bastante produto liberado, as marcas fazendo muito produto liberado. Muitas pessoas começaram a condenar os produtos proibidos. Então aqueles produtos que tinham ali silicones e outros componentes assim, eram condenados, então não podia usar porque não tratava o cabelo. Enfim, logo mais eu vou explicar a diferença dos produtos liberados e não liberados. Mas o ponto é, hoje, como estamos hoje? Como tá a situação das cacheadas hoje? Hoje a gente vê uma confusão. Então muitas pessoas são super a favor dos produtos liberados, outras já não são mais a favor. Aí umas dizem que os produtos liberados não limpam o seu cabelo, ou vão estragar o seu cabelo, ou não são tão bons assim. Já outras dizem que os produtos proibidos é que vão estragar o seu cabelo. Enfim, gente, é toda uma confusão. E você fica como aí, no meio disso tudo, né, cacheada? Você não tem tempo de ficar vendo mil e um conteúdos, ouvindo mil e um opiniões diferentes, então eu tô aqui pra te ajudar. Vou te explicar tudo de forma simples, prática. Vou te falar o que eu faço há anos, o que funciona pra mim, o que sempre deu certo no meu cabelo e que eu vejo que funciona pra muitas e muitas cacheadas. Então o meu intuito aqui é aliviar a sua carga mental, te ajudar e fazer com que o seu cabelo também fique lindo, maravilhoso, né? Então vamos lá. Ana, o que são os produtos e técnicas liberados? São as técnicas de low pull e no pull. Low pull significa pouco shampoo, pouca espuma. E no pull significa sem shampoo, sem espuma. Então são métodos de cuidados capilares que buscam minimizar ou eliminar de vez os sulfatos agressivos e outros ingredientes que podem danificar ou ressecar os fios, especialmente os cabelos cacheados, crespos e ondulados. Na técnica de low pull, pouco shampoo ou pouco espuma, é permitido usar shampoos, mas apenas aqueles que são formulados com surfactantes suaves, evitando sulfatos como laurilsulfato de sódio. Já na técnica de low pull, elimina-se completamente o uso de shampoo. Não tem shampoo, gente. Em vez disso, a limpeza do couro cabeludo do cabelo é feita apenas com condicionadores, que não contenham silicones insolúveis, petrolatos, parafinas e óleos minerais. Então a limpeza é feita de forma mais suave, por isso que você precisa usar apenas componentes que consigam diluir e sair apenas com essa lavagem de condicionador. Mas pra que isso, Ana? Por que surgiram essas técnicas? Qual o intuito de se fazer isso? Essas técnicas surgiram pra fazer com que o cabelo cacheado, não só o cabelo cacheado, mas com que os cabelos ficassem menos ressecados, já que a sensação, sensação mesmo, tá? De quando você aplicava, aplica ali um shampoo com sulfato, é de que o cabelo tá ressecado, porque limpa ali, enfim. Então muitas pessoas tinham essa percepção de que os shampoos convencionais continham ingredientes ali que, embora fossem eficazes na limpeza, eles removiam excessivamente os óleos naturais do cabelo. Então você precisa usar só produtos liberados em toda a sua rotina. Então você não vai usar silicones insolúveis, petrolatos, parafinas, óleos minerais, por alguns motivos. O primeiro é porque a capacidade de limpeza do shampoo sem sulfato, ela é mais reduzida. Então eles são formulados com surfactantes mais suaves, que limpam o cabelo de forma menos agressiva, com surfactantes mais suaves, pra tentar preservar melhor os óleos naturais do cabelo. e evitar o ressecamento em excesso. Mas esses shampoos, eles têm uma capacidade menor de remover os resíduos pesados, como esses silicones insolúveis em água, petrolatos, parafinas, enfim. Então se você usa um shampoo que é liberado sem sulfato, você tem que usar todos os produtos liberados. Porque se você usa um creme que tem parafina, que tem silicone insolúvel, você vai estar fazendo um acúmulo de produto no seu fio e o shampoo sem sulfato não consegue remover. Então isso vai fazer com que forme uma capa no seu fio, os tratamentos não vão conseguir penetrar. Enfim, pode gerar acúmulo de produto no couro cabeludo, o couro cabeludo vai ficar ali danificado, enfim. Então assim, dentro desse assunto aqui, tem várias outras coisas. Tem a questão da saúde do couro cabeludo, do acúmulo dos fios, de como identificar um produto que é ou não é liberado, lendo a fórmula. Hoje em dia a maioria dos produtos já vem escrito ali, tem alguns sites que te mostram, enfim. Eu não vou me estender muito aqui nesse assunto, porque se você quiser saber mais, eu te convido a se inscrever gratuitamente da minha aula inaugural Dona dos Meus Cachos. Lá eu vou te dar várias dicas e eu vou te mostrar o meu método, que eu construí ao longo de todos esses anos. E dentro desse meu método, eu explico assim, bem detalhadamente, toda essa questão dos produtos e técnicas liberadas. Falo sobre a questão do interesse comercial em tudo isso, que eu não vou nem entrar muito a fundo aqui, senão o vídeo vai ficar aí com duas horas de duração. Mas é uma questão muito complicada, porque tem sim muito interesse comercial, tanto pro lado dos produtos liberados, quanto pro lado dos produtos proibidos. Porque, em geral, a indústria quer resolver o problema ali do cliente, não necessariamente entregando aquilo que ele realmente precisa, mas aquilo que ele quer imediatamente. Então, assim, são várias questões envolvidas, e eu falo isso mais detalhadamente lá dentro do Dona dos Meus Cachos, de forma mais aberta, mais detalhada, e simples também, assim, pra todo mundo entender. Mas vamos pra conclusão disso tudo, que isso é o intuito principal do vídeo. Eu quero te falar o que eu acho disso tudo, o que eu faço, o que funciona pra mim, e pra milhares, pra muitas cacheadas que eu vejo por aí, que também seguem as minhas dicas, enfim. Conclusão, sempre que você for usar um shampoo sem sulfato, lembre-se que você tem que usar todos os produtos liberados, tá? Não pode usar um creme de pentear proibido, e depois lavar com shampoo sem sulfato, porque vai dar ruim, vai dar acúmulo de produto, vai, enfim, dar ruim ali no seu couro cabeludo. Então, esse é um ponto que a gente precisa recapitular aqui nessa conclusão. E o outro ponto é que, hoje em dia, a gente vê que muitos especialistas em cachos, cabeleireiros, tricologistas, eles já não apoiam tanto as técnicas liberadas. Por quê? Muitas pessoas não conseguem fazer o uso correto dessas técnicas. Às vezes até fazem, usam ali todos os produtos liberados certinho, mas ainda assim não entregam uma limpeza suficiente, o que acaba danificando o couro cabeludo de algumas pessoas. Então, pessoas que têm essa tendência a ter mais acúmulo no couro cabeludo, a fazer muito exercício, ter uma rotina pesada, enfim, às vezes acontece que vai gerando ali um acúmulo, e ainda assim, usando todos os produtos liberados certinho, não consegue ter uma limpeza eficaz. Então, muitos especialistas já não recomendam mais o shampoo sem sulfato, e recomendam shampoo com sulfato, alguns recomendam até shampoo detox, enfim. Muitos especialistas também recomendam bastante os produtos que são proibidos, que tem silicone, que tem parafina, porque eles dão, de fato, um brilho, uma maquiagem muito bonita no cabelo. Por mais que formam essa capa brilhosa ali, mas deixa um efeito bonito, dá aquela reduzida no freezing. Então, às vezes é legal você usar, depois você faz a limpeza ali correta, tá? Porque alguns especialistas também falam assim, que, ah, algumas pessoas reclamam, né, que um produto com silicone, um reparador de pontas, ele vai só maquiar o seu cabelo. Mas aí eles dizem que todo produto é uma maquiagem, que nenhum produto, por mais liberado que seja, ele consegue ficar tanto tempo assim no seu fio. Então, assim, existem várias opiniões. No meio disso tudo, o que eu faço há anos, e funciona, e recomendo sempre. Eu nunca, em nenhum momento da minha vida, fiz 100% de técnica liberada o tempo todo. Então, assim, pra não falar nunca, provavelmente já teve, sei lá, uma semana, alguns dias, que eu seguia ali técnicas liberadas. Mas, assim, de forma frequente na minha vida, nunca. Eu sempre misturei produtos liberados e produtos não liberados, né, os proibidos. Então, eu nunca fui daquelas que só usa shampoo sem sulfato. Em geral, eu até prefiro os shampoos com sulfato. Vocês sabem, muitas vezes, nas minhas rotinas capilares, eu uso shampoo com sulfato. Não vejo problema nenhum nisso. Nunca senti meu cabelo ressecado por causa disso. E também nunca vi o meu cabelo ficar muito mais hidratado quando eu usei um shampoo que não tinha sulfato, sabe? Eu nunca cheguei a ver uma diferença muito absurda nos dias ali que eu seguia as técnicas liberadas, por mais que fosse por pouco tempo. Então, o que eu faço? Em geral, em geral, eu gosto de usar shampoos que tenham sulfato. Às vezes, eu uso, sim, os que são liberados, que não têm sulfato, mas eu sempre intercalo, tá? Na maioria das vezes, eu tô intercalando. Shampoo com sulfato, shampoo sem sulfato. Shampoo com sulfato, shampoo sem sulfato. Mas na maioria das vezes, eu uso mais os que têm sulfato. E aí, eu uso uns que são mais hidratantes, mesclo também com alguns que são mais detox. Assim, eu nunca fui muito, tipo, ai, sabe, tem que ser só esse shampoo, tem que ser aquilo. Eu vou mesclando, mas eu nunca deixo de usar um shampoo que tenha sulfato pra garantir essa limpeza, tá? Ah, tô dizendo que o shampoo, as técnicas liberadas não entregam limpeza? Não tô dizendo isso, porque eu sei que tem pessoas que fazem e que seguem e que veem a limpeza. Mas assim, eu acho que é muito particular. Cada cabelo é um cabelo, cada pessoa tem um clima, tá num clima diferente, cada pessoa faz exercício de um jeito diferente, soa de um jeito diferente, tá ali num ambiente, numa poluição, tudo é muito diferente. Então, às vezes, o que vai dar certo pra uma pessoa não vai dar certo pra outra. Então, o que eu acho, assim, que eu vejo que não tem erro, que é o que eu faço, que eu sempre fiz e que muitas fazem, é isso, sempre intercalar shampoo com sulfato, sem sulfato e na maioria das vezes eu vou no com sulfato mesmo, tá? O que que eu faço nas outras etapas? Então, eu gosto muito de usar máscaras liberadas, máscaras e cremes de pentear liberados. Não que eu não use também os que não são liberados, mas, às vezes, eu gosto de investir numa máscara que é liberada, porque eu sinto que na maioria das vezes elas têm uma quantidade maior de ativos que realmente tratam o cabelo e não só maquiam. Não que a maquiagem seja um problema, às vezes a gente quer realmente um reparador com silicone ali pra dar aquele brilho, ok. Mas pra fazer o tratamento eu prefiro uma máscara liberada, que vai ter bastante óleo vegetal, manteigas vegetais, componentes, ingredientes ali mais naturais. Então, basicamente, é isso que eu faço. Resumo da ópera. Shampoos com sulfato, às vezes intercalando com shampoos sem sulfato, e o restante dos produtos liberados. Então, creme de pentear liberado, máscara liberada, óleo, muitas vezes eu uso os que não são liberados pra dar esse efeito mais brilhoso. E aí, depois eu lavo com shampoo e tá tudo certo, sabe? Vai remover ali os resíduos, vai continuar penetrando o tratamento no meu cabelo depois de forma tranquila. Então, assim, nunca vi problema. Meu cabelo sempre ficou muito bem tratado dessa forma. Nunca tive nenhum problema no couro cabeludo por causa disso. E assim, sempre que eu falo sobre isso ou que eu dou essa dica, muitas cacheadas também relatam. Eu faço isso e pra mim funciona mais. Eu não vejo problema nos produtos proibidos. Eu também gosto de intercalar dessa forma. Então, assim, eu acho que tudo é questão de você testar, né? Tem pessoas que amam usar só as técnicas liberadas e gostam e defendem. Ótimo. Tem pessoas que mesclam, assim como eu. Já tem pessoas que só usam os proibidos. Então, assim, tudo é teste. Eu acho que quando se trata de cabelo, vale a pena você testar e ver o que funciona pra você. Porque cada cabelo é um cabelo. E, no fim das contas, você que é dona dos seus cachos, né? Minha amiga, não sou eu, não é ninguém. Você que é dona do seu cabelo, você que vai se conhecendo e vendo aquilo que dá mais certo pra você. É claro que eu vou estar sempre aqui pra te ajudar, pra te guiar, já que eu tô aí há mais de 10 anos vivenciando, estudando, aprendendo, pesquisando, vivendo na prática esse universo aí dos cabelos cacheados, crespos e ondulados. Então, se você quer aprender tudo o que eu aprendi ao longo desses anos de forma bem simplificada, prática e eficaz, eu te convido mesmo a participar da aula inaugural Dona dos Meus Cachos. Lembrando que essa aula, ela é gratuita. Então, você se inscreve gratuitamente e a gente se encontra no dia 24 desse mês, tá? De setembro. Então, é isso. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha ajudado vocês. Eu já tava, assim, agoniada com tanta dúvida em relação a isso. Eu sei que muitas ficam perdidas na hora de comprar o produto. Eu tentei simplificar, assim, ao máximo. Como eu falei, lá no Dona dos Meus Cachos tem aula completa, assim, tintim por tintim sobre esse assunto. Mas eu tentei dar uma enxugada, uma resumida aqui pra também não sobrecarregar muito vocês, tá? Mas é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau!